Fala aí meus amigos e minhas amigas, olha eu por aqui, estou aqui na região meio que desértica essa região aqui foi palco de várias guerras, estamos numa região meio que exótica região de Sowili, estamos perto de Mentes, olha só que paisagem bonita, aqui foi terreiro de várias batalhas, vim descarregar nessa empresa, a empresa está fechada, agora aguardando o XPO entrar em contato com o pessoal para vir para descarregar